H... D-zero-três. D... Zero-três. Zero... Três. Aí, Flecha, quer ouvir uma boa? Não! Claro. Lá vai. O que são... Três pontinhos verdes na neve? Não sei. Não. Pingreeze! É muito bom, muito engraçado. Agora a placa. Será que dá pra checar? Não, não, não. Preguicina. Ah, não! Sim. Flecha. Oh. Que... Não. Céu. Três pontinhos...